O que é isso? É só um peixe pequeno? Não, não é nada demais. Eu vou acabar com eles. Prazer, eu sou o AAAA. Digitei qualquer coisa quando escolhi meu nome. Enquanto estivermos na nossa casinha e vocês estiverem aqui, eu estou satisfeita. Para proteger a colina do amanhecer e nossa família. Eu já estou chegando, It. Deixa o pássaro preto pra mim. Senhor! Sim, senhor! Sem você, esse jogo ficaria muito chato. As pessoas têm que fazer o que elas gostam. Seja no planeta ou no mundo real. Isso aqui é só um jogo. Mas eu não quero ser um jogador sem vida. Esses eu desprezo até a morte. Seu burro. Esse é o mundo real. Um mundo feito de idiotas, cheio de inúteis e habitado por gente imbecil. Meu irmão mais novo é um idiota. Meu pai é um idiota. Droga, 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 droga. Tudo aqui é uma droga. O mundo é uma porcaria. Eu odeio tudo isso. Esse é o objetivo final do jogo. O pássaro preto da felicidade. O planeta é a nossa utopia. Já que você tocou nesse assunto, eu quero o It. Brincar de família não combina com ele. Não vamos entregar o It. Ele é muito importante para a nossa família. Saber da vida real um do outro é proibido. É a única regra da nossa família. Eu não sei o que é uma família de verdade. Eu? Voltei pra casa. Bem-vindo de volta, Shiro. Bem-vindo de volta, Shiro. Bem-vindo de volta, Shiro. Bem-vindo de volta. Pra casa. Nós não sabemos nada um do outro.